Durante toda a semana, o ex-secretário de Agricultura Familiar e agora deputado do Estado de Mato Grosso, Silvano Amaral, esteve com uma agenda extensa na região noroeste do Estado de Mato Grosso. Neste domingo, ele esteve presente na Feira Municipal, ao sábado também no Distrito de Terra Roxa e diversas outras comunidades aqui do nosso município. Na oportunidade, a nossa equipe de reportagem foi até a Feira Municipal e conversamos com o deputado Silvano Amaral. Primeiramente, é uma satisfação muito grande estar mais alguma vez aqui em Juína. Aqui a Feira é uma associação muito eficiente no seu modo de administrar, de unir aqui os nossos produtores, os nossos feirantes, que tem aqui, boa parte aqui, produtos da agricultura familiar para poder continuar fazendo os seus negócios, ganhando dinheiro, mobilizando a sua empresa, o seu comércio, né? Para que possa ter aí uma condição de vida melhor, uma qualidade de vida, né? E eu fico muito feliz de ver aqui hoje esse movimento maravilhoso, fantástico aqui, essa relação do povo de Juína, do cidadão de Juína, do consumidor de Juína com os produtores e os comerciantes. Então, para mim, é uma satisfação muito grande, uma satisfação enorme. Está mais uma vez aqui, acompanhado aqui do seu Eugênio, que é o presidente, do Alessandro aqui, que é o tesoureiro, também o Saulo, que é um grande amigo nosso aqui, né? E a gente fica muito feliz de estar aqui, inclusive, depois de bastantes demandas aqui, de muitas ações já realizadas aqui, como a ampliação aqui desse barracão para a área de alimentação, que foi um sucesso aqui, um dinheiro colocado direto na associação, direto na entidade, onde eles contrataram, a empresa fizeram, prestaram conta, já foi aprovada, inclusive, essa prestação de conta. Também aqui, a satisfação de ver as estufas, né? Que vai atender aí, se não me engano, 13 produtores, né? Que vão aí ter uma condição melhor estrutural, de tecnologia, de estrutura física, para poder produzir mais quantidade, mais qualidade, continuar ganhando dinheiro, né? E continuar na sua propriedade. Então, como deputado estadual agora hoje aqui, né? Como ex-secretário de Agricultura do Estado de Mato Grosso, mas agora, como deputado estadual, que vamos assumir novamente daqui a alguns dias, né? É uma satisfação enorme, né? Literalmente, ver aqui o fruto produzido, nesse tempo todo, que tivemos lá na Secretaria de Agricultura Familiar, onde o governador Mauro Mendes colocou lá, à disposição do povo Mato Grosso, dos 141 municípios, mais de 350 milhões de reais, né? Que foram investidos em estrutura física, em tecnologia, mecanização, tratores, grades, carreta, respirador de leite, motocultivadores, né? Máquina para manutenção das estradas de sinais. Enfim, uma grande transformação, grandes investimentos do governo do Estado, em parceria com as prefeituras, as cooperativas, e o caso é como uma associação. Vamos também lá ontem, na Associação Sagrada Família, né? Outros assentamentos que nós temos aqui também, outras comunidades também, que a gente pôde fazer algumas parcerias. Então, a gente só fica feliz, né? De ver que esse dinheiro público, que esse evento todo, ele foi investido, deu certo, e está, de fato, fazendo a diferença no dia a dia da vida das pessoas lá no campo. Nós também conversamos com o presidente da feira municipal, o senhor Eugênio, e ele muito feliz da recepção do deputado Silvano Amaral. Para nós aqui, é um dos deputados mais interessantes que nós temos aqui, porque ele, como secretário de Agricultura de Cuiabá, ele ajudou muito nós aqui, porque nós estamos ganhando meio milhão, que já está na prefeitura dele do ano passado, para as estufas, e ganhamos 250 na praça de alimentação. Isso foi tudo por causa dele, que nós conseguimos todas essas verbas, né? Obrigado. Obrigado.